Eu sou a Luísa Liberale Beluto, a nossa querida e eterna Mestre Beluto. É com muita gratidão que faço a minha singela homenagem a um ícone da área da ciência da informação. Eu sou Cristiane Basques, arquivista, fui aluna e formanda da primeira turma de arquivologia da Universidade de Brasília e tive o privilégio de ter a Beluto como professora e também orientadora do meu primeiro projeto de pesquisa. E era sempre com um sorriso singelo que ela abria as aulas e quando eu penso na Beluto, eu lembro de uma frase que me marcou muito e eu fui entender a importância e a grandeza dessa frase um tempo depois. Porque quando nós chegávamos na universidade e para assistir as aulas dela, nós chegávamos com a enxurrada de dúvidas, de perguntas, não somente do fazer arquivístico, da vida universitária, das oportunidades profissionais, da pesquisa e questões até pessoais, porque ela era uma espécie de segunda mãe para a gente. E todo esse turbilhão de pensamentos e emoções e para uma turma pequena, mas de intensa curiosidade, ela dizia, calma, feliz aquele que tem a oportunidade de transferir o que sabe e aprender o que ensina. Tenham certeza que eu aprendo muito mais com vocês. Que forte, isso me marcou muito. E essa frase tem um poder e uma sabedoria que só uma mestre como a Beluto poderia estar afirmando isso para os seus alunos com tanta frequência. e a história de tantos outros alunos e a importância dela para a ciência. Beluto, muito obrigada. Você mora aqui no meu arquivo pessoal eternamente. Olá, meu nome é Júlio César Souza Gomes. Fui aluno do curso de Arquivologia da Universidade de Brasília, isso lá em 1991. Faço parte da primeira turma de formando do curso da UNB. A professora Beluto, Heloisa Liberale Beluto, cariosamente conhecida por todos, Beluto, no primeiro dia de aula em introdução à arquivologia, deu uma aula contagiante sobre o curso e sobre a nossa missão. Foi muito bom. Dali um incentivo para que nós pudéssemos seguir a nossa carreira. Muitas perspectivas do futuro e muito bom. A Beluto, eu posso contar que recentemente eu a vi, recentemente, antes da pandemia, em agosto, julho e agosto de 2019, eu e os colegas fomos até a residência dela fazer uma visita cordial. Foi muito bom aquela visita. Muitas conversas boas, muitas boas risadas, alegria. Foi uma tarde de sábado maravilhosa. Saudades da Beluto. Agora, tem um legado para a gente continuar com vocês também. Muito obrigado. Um abraço. Meu nome é Laila Monayar, fui aluna da segunda turma de arquivologia da Universidade de Brasília. Tive o privilégio de estudar e me formar com a professora Heloísa Liberale Beluto e depois a honra de manter a sua amizade. Ser aluna da professora Beluto no recém-criado curso de arquivologia da UniB foi muito além da oportunidade de aprender com uma das principais referentes e fontes de conhecimentos na área. Tive a querida mestra como uma inspiração para continuar no curso e desejar seguir a carreira na arquivologia. Aprendizados que trago comigo até hoje, a arquivologia me proporcionou muitas oportunidades e grandes realizações profissionais. Em nosso último encontro, um almoço maravilhoso preparado pela professora, aos alunos e amigos de Brasília, Beluto com toda a sua elegância, simpatia, alegria e sabedoria de sempre, nos lembrou da responsabilidade de estar à frente de instituições de arquivo como a da Câmara dos Deputados e o compromisso em transmitir às gerações futuras sobre o valor dos arquivos e da nossa profissão. Para além de todo o rigor técnico, sempre atuar com responsabilidade, entusiasmo e carinho, lançando um olhar sobre os arquivos para além da burocracia e com muita grandeza, dar luz a todo o seu valor para a vida e a história das instituições e da sociedade do país e das pessoas. Obrigada pelo convite, parabéns à UNB pela iniciativa de homenagear a nossa dama da arquivologia. A professora Beluto estará sempre nas nossas lembranças e coração e formará muitas gerações de arquivistas no futuro. Eu fui aluna da professora Beluto na UNB e fora da UNB também. Eu tive a oportunidade de estar com ela, sim, em várias situações. E era sempre muito gratificante ver como ela gostava do trabalho que ela fazia. Era nítido o amor que ela tinha por aquilo. E a arquivologia para ela, a impressão que eu tinha, é que era uma coisa muito simples e muito interessante. E eu ficava pensando, nossa, isso deve ser muito legal. A professora sempre foi muito solista e atenciosa com os alunos. Ela não escondia como ela ficava feliz com o sucesso de cada um. Eu só posso agradecer hoje por ter tido a oportunidade de ter convivido e ter tido a presença dela na minha formação. Professora, muito obrigada. Meu nome é Cícera, sou ex-aluna da Universidade de Brasília. Primeiramente, eu quero agradecer, nesse momento, à Faculdade de Ciência da Informação por essa oportunidade de prestigiar uma homenagem merecida à professora Eluísa Liberardi Lotto. Foi uma professora, assim, espetacular. Sempre nos tratou com muito carinho, com muito respeito. Aquele sorriso meigo, aquela fisionomia tranquila, serena. Ela sempre estava ali, disposta a nos auxiliar. Com toda a informação que ela tinha, ela nos repassava. E eu tenho um carinho imenso por ela, porque foi por meio dela que eu ingressei profissionalmente na minha área. Ela tinha uma grande amiga na Agência Brasileira de Cooperação, que pediu a indicação de um de seus alunos. E eu me sinto muito orgulhosa de ter sido essa aluna. E foi um dos lugares que eu trabalhei e convivi com profissionais de excelência. Obrigada, minha mestra. Obrigada, minha querida. Meu guia, minha luz. Fique em paz. Até um dia. Meu nome é Tio Zé Dilson Dantas. Eu sou aluno da segunda turma do curso de Arquivologia da UNB. E venho aqui hoje falar sobre a Luísa Peloto. Então, o primeiro contato que eu tive com a Luísa foi no primeiro dia de aula de Arquivologia da Universidade de Brasília. Então, foi na disciplina Introdução à Arquivologia. E nesse dia, ela passou para a gente muito conhecimento, passou muitas informações. Isso é quase que unanimidade da turma. Então, ali todos ficaram encantados e viram que realmente estavam no curso certo. Então, a Luísa foi uma pessoa que, primeiro, a gente teve essa relação professor-aluno. Então, ela era bem mais que uma professora. E sempre dando muitos toques, muitas coisas que a gente trouxe para a nossa vida. E isso é muito importante. Então, daí dessa relação professor-aluno, nos tornamos amigos. Então, tivemos a oportunidade de fazer algumas viagens juntos, participar de congressos. E aí, começaram também alguns almoços. E a gente também começou a trocar receitas. E um cozinhar para o outro, fazer alguma coisa. Ou aqui em Brasília, quando ela vinha, a gente sempre fazia alguma coisa. Ou em São Paulo, ou seja, onde for que a gente se encontrasse. E uma das coisas que a Luísa nos ensinou muito foi a questão da simplicidade. Ela era uma pessoa muito simples, com muito conhecimento, mas muito elegante. E uma pessoa sempre disponível para estar ensinando, para repassar o conhecimento, estar ajudando. Então, foi muito gratificante ter conhecido essa pessoa. Obrigado, Heloísa, por tudo. Heloísa, por tudo. Heloísa, por tudo. Heloísa, por tudo. Heloísa, por tudo.